O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade Mesmo remando contra a maré Eu sigo adiante com os meus planos Sempre tenho pra testar sua fé As pedras no caminho eu vou chutando Nada como um dia após o outro Depois da tempestade, a bonança O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade Mesmo remando contra a maré Eu sigo adiante com os meus planos Sempre tenho pra testar sua fé As pedras no caminho eu vou chutando Nada como um dia após o outro Depois da tempestade, a bonança O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade O tempo é rei, é só uma fase Nesse momento você vê que é de verdade Sem desmerecer ninguém Um passo pro sucesso e dois pra humildade DJ Marquis segue bom, tá nesse pico É o WG Splat Funk, tá bom?